O anel viário aqui no município de Rolim de Moura, desde que foi feito o desvio da ponte do Riozinho, acabou sendo usado o anel viário do município de Rolim de Moura e com isso acabou danificando, estragando, ficando em situação precária. E agora a população está cobrando uma posição da Prefeitura Municipal, enfim, da Secretaria Municipal de Obras, se realmente vai ser feito, quem que vai arrumar e quando realmente vai arrumar o anel viário. Nesse período que tiveram a reunião em Cacoal com o DENIT, o diretor-geral do DR, era o prefeito que estava interino, o Aldo, e eles conversaram a respeito da recuperação. Mas hoje ninguém quer assumir a situação de recuperação da Esperantina. O prefeito está correndo atrás, vai novamente em Porto Velho agora com o DR, vai ao DENIT, ao Ministério dos Transportes, levar projeto de recuperação. Mas enquanto esse trâmite não sai, nós vamos estar essa semana novamente fazendo um paliativo com material rejeito, material de pedra para o pessoal transitar com melhor condição. A gente vai lá recuperar, fazer uma recuperação para o pessoal transitar melhor. E se isso não acontecer, infelizmente, o município vai arrumar. Mas vai arrumar quando? No período, no inverno, no período da seca. Fazer as terraplanagens novamente, fazer a pavimentação. Esperamos que o DENIT, está certo que ele não tem culpa. Foi um desastre natural, uma ponte na BR-364, mas também nós não podemos pagar pelo transtorno que nos criou aqui. Se o DENIT não assumir essa responsabilidade, vamos atrás do DR. Se o DR também não tiver essa parceria, infelizmente, o município vai fazer. O prefeito falou que quando chegar no período da seca, a gente vai recuperar aquilo ali. Então, eu não vou gerar aqui. Então, eu vou gerar aqui. Então, eu vou ter a seguinte.